E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Guilherme Cavett do canal Pior Gamer do Mundo E galera, é o seguinte, vamos continuando aqui a nossa jornada rumo ao cinturão com o Milky da Zoeira BR Que diretamente dos gramados do Deporteio Lá Corunha, hoje vai entrar no octógono no UFC contra o Lion McDaniel Ele que tem um cartel de 16 vitórias, 4 derrotas, 1 estilo de Karatê e um overall de 86 Vamos que vamos parar, agora eu vou fazer um treinamento, vou cortar o vídeo e quando eu voltar já vai estar tudo feito E estamos aqui galera para evoluir o nosso jogador A gente que está com 88 de luta em pé, 49 de finalização e 53 de luta em chão, um overall de 79 Pessoal, eu não vou aumentar minha finalização porque eu sou um cara que não luta no chão e nem minha luta de chão O que eu vou fazer é melhorar só minha defesa pessoal, que caso aconteça algum perigo pra gente, a gente está bem preparado A vitalidade está tudo no máximo já, queda, a gente está aqui, defesa contra quedas, eu não sou bom em usar isso, então não é bom Talvez, vamos ver, eu quero melhorar a defesa contra finalização porque isso aqui é muito perigoso se acontecer galera Defesa na articulação também Vamos lá, deixa eu deixar aqui nos 300, aqui, beleza, 62, 62, tranquilo, vamos comprar um movimento aqui de chute Deixa eu ver um chute legal Chute legal, chute brasileiro não Chute na panturrilha, chute de capoeira já adquirido, ah é, eu comprei no último jogo Com estrela, chute de graça Mas esse aqui não é muito legal, não é muito legal Já tem, já tem Esse aqui é legal Deixa eu ver Nossa, esse aqui é louco, hein Tá vendo aqui o chute legal Não, gostei daquele lado Esse aqui Esse é bem legal, vamos comprar esse aqui para evoluir nosso jogador Beleza, sobrou alguns pontos, vamos melhorar Então a nossa defesa contra queda, que é uma coisa que eu vou ter que melhorar, não adianta Mesmo não sendo nada bom nela Vamos que vamos avançar e vamos para a luta pessoal, vamos que vamos Estamos aqui pessoal Milk da zoeira BR vs Lion McDaniel Vamos que vamos para a luta Vai começar Vamos lá Suou o gongo Agora, tá ligado Agora o bicho pega em roupas Nossa senhora Eu já tomei uma, lembrando que eu tô jogando ao vivo pessoal E olha só, eu tento apostar mais um chute aqui, tá meio difícil O Lion McDaniel vai se defendendo aqui Milk tenta o capoeira novamente Pera aí, pera aí, pera Isso, isso, sentiu o gancho Entrou o gancho no McDaniel Entrou o gancho no McDaniel Ele vai triturando o Milk na parede O Milk devolve Uma sequência boa, vamos sair daqui Vamos sair daqui que o nosso tronco tá meio mal Vamos lá, o Lion McDaniel não é bobo não Vamos que vamos Tentei dar uma joelhada voadora agora nele Acertei agora a joelhada voadora Olha o McDaniel Ele tenta apostar nos socos, mas a gente devolve a altura Opa, tem ali o soco Isso, entrou, entrou de novo Olha só, nosso soco O overhand maldoso É overhand violento o nome E olha o Milk tomando soco na cara, hein, Milk? Não pode tomar sequência assim Deu ruim, deu ruim, galera Deu ruim pra nós agora Olha só, dando ruim Agora tem que sair daqui, Milk Tem que sair daqui Conseguir sair do Clint Olha só, tomando um chutaço na cara ali O McDaniel tá aceitando Tá acusando O Milk vai dando Overhand Olha só, o guincho, na verdade Ele vai aceitando e vai voltando O Milk deu a joelhada novamente Olha só os golpes entrando do Milk também dele Olha só, ele levou pro chão Levou pro chão, mas no chão Eu não aumento muito o chão, galera Porque é muito fácil de sair, quer ver, ó É só apertar a botão do meio Não, peraí que não tá dando muito certo agora Peraí, aê, agora saiu, viu? Não é muito difícil de sair do chão Então, opa Deu treta Ontem tem que pisar na cara dele Sentiu, sentiu Olha o Overhand violento Milk vai dando Ele vai sentir, vai cair Cai, 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 cai trouxa Cai, cai, sobe em cima dele, Milk Acabou, meninata Overhand violento Funcionando novamente com o Milk da zoeira Ele desceu a porrada Veja, de baixo pra cima O McDaniel sentiu Acusou o golpe E foi dormir mais cedo Milk da zoeira BR Mais uma vitória para o seu cartel Que socaço do Milk Que socaço do Milk Veja aí novamente Ele bambiando Tonteando E o Milk acertando novamente Tá aí Milk da zoeira com a sua Incrível falha no cabelo ali Fiquei sem rosto Totalmente horrível Mais pálido que o Vampiro E vamos ver como é que ficou a evolução aqui Isso aqui não interessa quem ganhou Eu quero interessa quando o Milk da zoeira estiver lá Quase nível 14 de experiência E vamos que vamos agora voltar para a academia Para ver quem é o nosso próximo aniversário E estamos aqui galera E olha quem é pessoal Isso mesmo O sanguinário O madoso Hit Franklin Que ganhou de nós pessoal No modo carreira aí do UFC Ele venceu nós E novamente vamos enfrentar ele Como uma revanche Hit Franklin Prepare-se para apanhar meu bruxo Prepare-se para levar uma surra E vamos que vamos para o treino E estamos aqui agora para evoluir o nosso jogador Nos atributos Vamos que vamos dar uma evoluída agora Vamos ver Na finalização novamente Vamos ver se a gente consegue Defender mais finalização Vamos melhorar esse aqui Defesa de estrangulamento Até o 500 Beleza E vamos melhorar agora Defesa de articulação Veja que o nosso overall já subiu para 80 pessoal Isso que é bom Para a gente ficar melhor ainda Vamos que vamos avançar agora para a luta E vamos lá Hit Franklin Olha a revanche agora Estamos aqui pessoal Milk da zoeira BR vs Hit Franklin Vamos para a luta Vamos lá Olha esse cara novamente Ele que nos derrotou fácil na última vez Na verdade não foi fácil Ele apanhou bastante Mas ele ganhou no nocaute bonito E vamos que vamos para a luta Não vou nem cumprimentar esse cara hoje Hoje o Milk está maldoso Porque esse cara já ganhou de nós Mas agora a gente está mais evoluído Hit Franklin Te prepara Apesar do Hit Franklin Ter uma viral muito melhor que o nosso Isso é verdade Olha aí Olha como ele já vai cerrando a gente Não pode dar muito espaço Da última vez eu dei muito espaço para ele Ele se abusou Olha Ele abusa dos golpes fortes E ele é bom na esquiva também Vamos defender Milk Isso Tomou o giratório ali agora Olha que o giratório está entrando bem O giratório está entrando bem O giratório está entrando bem Mas pera aí Calma Milk Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pera Isso 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 Milk Isso Milk Usa mais um overhand Opa 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 Aí é problema Olha como esse cara é chato Esse cara é danado Esse Hit Franklin é danado de ruim De ganhar Olha Tomando mais uma Isso Agora ele aceitou Olha o overhand Violento de violenta entrando A nosso melhor golpe Tentei Não deu Voltou Olha só Superman Punch Acertou Está tonteando o Hit Franklin Está tonteando o Hit Franklin Olha só Ele que ganhou de nós fácil A última vez Tomou Tomou Eu não acredito Apanha 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 Vai bater no Milk Da zoeira Aqui é Milk Da zoeira Caramba Eu não acredito Pessoal O Hit Franklin Foi fácil Fácil Para o chão Tomou a sequência Não aguentou O BR Mais BR De todos os tempos Milk Da zoeira Acertou Um chute Capoeira Ainda porque Ele ganhou da gente Outra vez A gente foi lá E deu outro chute Na cara dele E desceu Por rede Quando ele estava no chão Também Reparem Que chute Que golpe Que arte marcial Que tem esse Milk Veja Só como o Hit Franklin Foi para a lona Fácil Caiu no chão E o Milk Da zoeira Não perdoou Estava com sangue No olho com esse cara Ainda encheu a cara dele De porrada Milk Da zoeira BR É com você Bruce Buffer Anunciando O vencedor da noite Tá aí Milk Da zoeira BR O top Dos tops Destruindo Com o Hit Franklin Olha só A felicidade Do Milk Da zoeira Mais uma vitória Para o cartel Nossa Aquele cara Parece o Vanderlei Silva Ali Da minha direita Caramba Igualzinho o Vanderlei Silva Veja só O cartel A gente já está Lá em cima Lá no canto direito Milk Da zoeira Derrotando o Hit Franklin E vamos avançar Para a academia Para ver quem é O nosso próximo adversário Mas antes Vamos dar uma olhada 14 nível ainda Vamos que vamos E estamos aqui galera Com o nosso próximo lutador O Vandy Vanderlei Silva Ele que tem o estilo Muay Thai 39 vitórias 16 derrotas E um empate Com overall de 92 A gente que já ganhou Do Vanderlei Silva Se eu não me engano Então teremos mais uma luta Com ele Estamos chegando próximo Dos cinturões Pessoal Próximo mesmo E vamos avançar Para o treinamento E estamos aqui galera Para evoluir novamente Nosso jogador Eu já treinei E agora vamos melhorar de novo Agora Vamos ver o que a gente pode melhorar Vamos Eu estou afim de melhorar Deixa eu ver Controle no chão Talvez não Passe na queda Queda Defesa contra quedas Vamos melhorar Nossa defesa contra quedas Então Já que não está tão caro assim E a gente já Deixa ali quase nos 60 Ali embaixo 61 Tá bom Quase 61 Agora a gente tem uma boa defesa Contra quedas E vamos evoluir Para a luta contra o Vanderlei Silva Então tá Estamos aqui Milk da Zueira BR Versus Vanderlei Silva Vamos que vamos ver Como é que vai sair a luta Esse Vanderlei Silva É danado De muito derrubar E vai lá Começou E olha o Milk Já aplicando o chute Direita e esquerda Olha o Vanderlei Silva Defende o rosto ali O Milk dá um espaço agora Jala de novo Uou Meu Deus do céu Quase deu um mortal Olha que perigo Olha que perigo Dei sorte Consegui sair O Vanderlei Silva vai aplicando Socos fortíssimos O Milk vai se defendendo Vamos lá Milk Vamos lá Milk Entrou a joelhada mortal O Vanderlei Silva voltou Olha lá Soco Superman Soco Superman Milk vai dando Dando soco Dando soco dele Na cara dele Ele vai defendendo O Milk tentou o overmant Opa Complicou Complicou Vamos descansar Vamos descansar Que o Vanderlei Silva é perigoso Olha o Milk Aplicando o chute de capoeira O chute de capoeira não É o chute de capoeira Olha só o Milk dando Só de guincho Não deu Acabou Acabou meninada Terminou Vai Já alô Na Vanderlei Silva Milk da zoeira BR Tá espetacular Hoje Tá espetacular Cruzada Não tem quem possa Com o Milk da zoeira Socaço Só guindando A cara dele E ele caiu no chão Durinho De ruim Mas tava muito maduro E foi pro chão Milk da zoeira BR Mais uma vitória Para o seu cartel Pessoal Veja só novamente O replay E muito soco Na cara dele Muito soco Mesmo galera Veja só Essas porradas Maldosas Do Milk da zoeira E enquanto o Bruce Buffer Vai se anunciando Aí o vencedor Eu já vou me despedindo Galera E agradecer Toda a sua companhia Aqui Sexta-feira Estamos de novo Novamente aqui no UFC Espero que você tenha curtido Um pouquinho que seja Beleza? Se puder dar aquele like Ia ser demais galera Vamos lá Aquele abraço Pra vocês E falou Chico Sai vitorioso Da luta Com o nocaute Aquele abraço